Márcia do céu, Márcia, você viu aquele negócio de segunda onda, Márcia? Não, Márcia, no outro grupo, Márcia, no outro, não sou Google Meet, mas me usa até travar, isso. É, Márcia, tá chegando segunda onda aí. Nossa senhora. Vai lockdown, hein? Vai lockdown. Já escuto o que eu tô falando aqui, vai lockdown. Não, e eles queriam abrir a escola. Márcia, se abrisse a escola, ia ser igual paleteria. Ou se abre, mas na certeza que vai fechar. Você entendeu? Que não ia aguentar esse negócio de segunda, Márcia. Que tá vindo segunda onda. Tem professor lá da escola, Márcia, que eu achei que não fosse passar nem da primeira. Imagina agora com uma segunda. Tem professor lá que não precisa nem ser uma onda pra poder derrubar só a marola. A maré subir um pouquinho já vai embora. Não tem imunidade pra conseguir, Márcia. Não dá certo. Pelo amor de Deus. Mas vou ser sincero, né, Márcia? Vou ser sincero entre nós. A gente deu uma relaxada. Eu, eu, deu uma relaxada. E eu, no começo, Márcia, a rasteirinha ficava na porta. A rasteirinha ficava na porta, eu só puxava a rasteirinha pra dentro de casa depois que eu imunizasse a rasteirinha. Agora, menino, nossa senhora. A rasteirinha entra comigo, não tem, não passa nem no tapetinho. Antes, eu usava álcool em gel, a vez não tava na álcool em gel. Eu usava mais álcool em gel que em Monange. Minha pele ficava ressecada, sabe? Nossa senhora, eu era um calcanhar, Márcia. Eu tava seca, eu era um calcanhar. Sabe aquela parte que fica pra fora da rasteirinha? Onde forma o grosso, sabe? O contorno. Nossa, eu era um calcanhar, Márcia. O álcool deixava minha pele ressecada. Mas eu besuntava em álcool. A leg, não. Leg limpa, leg sujo. Todo dia. Usava leg, lavava leg, leg sujo. Usava leg, lavava leg. Usava leg, lavava leg. Usava leg, lavava leg. Márcia, leg limpa, leg sujo. Hoje em dia, a leg, ela demora sete dias pra ficar suja. Não, não tem condição. Não, não. Eu dei uma relaxada. Lavar a mão, eu demorava 17 minutos lavando a mão. Eu demorava mais tempo lavando a mão que o corpo. Tava cuidando certinho, Márcia. Nossa senhora. Agora, a máscara mesmo, caia no chão e já pegava a máscara pelas alças. Agora, as máscaras, Márcia, meu Deus do céu. Eu uso a mesmo. As máscaras tudo atrofiado, porque eu bati na máquina. Os elásticos tudo engrovinhado. Nossa senhora. Eu tô tipo, vou pegar correndo aqui, Márcia. Márcia do céu. Eu peguei, pus na cara, menina. Eu pus na cara. Quando eu vi, tava com a calcinha na cara. Porque as duas tão esgarçadas, né? Eu só... Márcia, só fui perceber que era uma calcinha no... Eu só... Eu só percebi que era uma calcinha no cheiro. Na hora que eu... Só na hora do cheiro que eu falei, não. Se isso aqui... Nossa senhora. Se isso aqui é a minha máscara, o vírus já tá morto. Meu Jesus. Até os anticorpos não resistiram. Meu Deus do céu. Aí eu percebi no cheiro. Aí eu prestei bem a atenção. Falei, não, eu não tenho máscara de rendinha. Que isso. Aí nós estamos relaxados. Nós precisamos retomar a máscara. Esse negócio da higiene, que segundo aonde tá vindo. E vacina que não vem, a hora vem vacina, a hora não vem vacina, a hora vem vacina, a hora não... Eu tomo qualquer vacina que vier. Não, Márcia. E o tanto de remédio que eu já tomei sem receita, que eu pego da Berê. Porque a Berê, ela tem um monte de remédio. Você sabe tudo que você precisa. Márcia, eu acho que a Berê já tem vacina. Porque todo remédio que você precisa, ela tem. Diarrê, vômitor, escólico, tudo, tudo, tudo ela tem. Ela falou, Drauzio Varela. Não tem carnação. Eu acho que ela é uma franquia da droga raia. Não é possível. Ela é capaz de já ter vacina. Vou até ligar pra ela. Fala, Berê, você já tá com a vacina, né? Mardita. Ela já deve ter. Não, tem gente falando, vou tomar vacina, vou tomar vacina, não vou tomar vacina. A Lúcia mesmo falou, eu não vou tomar vacina. Ai, vacina, porque tu não vai tomar vacina na escola? Sim, é gente de remédio que eu nunca nem viu na vida. Você toma só porque os outros estão tomando. Agora vem. Eu tenho que conhecer professor que toma cloroquina antes da pandemia. Eu mesmo, eu já tomei vermelha Cristina e nem era coisa de pandemia. Tomei pra diarreia. Agora vem com coisa de frescurada e eu tomo de qualquer um. Vem Zé Gotinha, João Gotinha, Jorge Gotinha. O importante é a Gotinha, Márcia. Entendeu? O importante é ficar humanizada, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu desligar que eu liguei ela pra Berê lá. Ver se ela já tem a vacina. Que ela tem uns esquemas de remédio. Ela consegue. Não é ela que consegue receita pra nós. Receita e atestado. Beijo, Márcia. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.